Olhos com corte mel Vira mais forte do que ouro Vale mais do que um tesouro Você é minha querida É pedaço da minha vida Ai menina És minha estrela perdida Oh garota Nunca vou te trocar por outra Ai menina És minha estrela perdida Oh garota Nunca vou te trocar por outra Olhos com corte mel Não sei se caiu do céu ou do céu Mais linda que ela não vou achar Por ela fui me apaixonar Vira mais forte do que ouro Vale mais do que um tesouro Você é minha querida Você é minha querida É pedaço da minha vida Ai menina Ai menina És minha estrela perdida Oh garota Nunca vou te trocar por outra Nunca vou te trocar por outra Por isso vim aqui te dizer Que eu estou apaixonado por você Que eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você Apaixonado por você Eu tenho que ver Eu falo pro gehen Eu quero estar aqui Porque eu tenho um asleep Eu quero ter Eu te amo Porque eu te amo